Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou começar mais um vlog aqui no canal e hoje é um dia o que? Diferenciado, entendeu? Porque eu tô aqui de roupão, né? Como vocês podem ver. E hoje vai ser um dia de mulherzinha, de beleza. Só que o que eu quero dizer aqui pra vocês é que toda mulher e homem também, né? Do jeito que ele acha certo, mas toda mulher tem que ter um dia pra ela, de verdade, porque vai fazer toda a diferença. E assim, você não precisa ir no salão e gastar horrores. Quem pode? Sucesso, o dia que eu puder eu também vou. Mas se você não pode ir no salão, você faz em casa, porque são coisas simples de se fazer. É lógico que tem coisas que só faz no salão, porque eu não sei fazer, tipo, uma língua de pele, eu não sei fazer. Então eu vou ter que ir no salão, numa estética, fazer isso. Mas eu poder hidratar meu cabelo, eu poder passar uma máscara no meu rosto, eu mesmo posso fazer isso. Fazer minhas unhas, eu também consigo fazer. Então, hoje vai ser o meu dia de beleza. E é lógico que eu vou estar aqui com vocês, filmando pra vocês, pra poder dar dica, né? Do que eu faço, por exemplo, que eu sei que pode ajudar você que não sabe o que fazer em casa sozinha. E os homens, podem ficar nesse vídeo aqui também, porque, pra vocês poderem entender o porquê que a mulher ou a esposa de vocês, namorada, sei lá, precisa ter esse dia de beleza, né? Pra saber que ela precisa se arrumar, tá bem com ela mesma. E isso não é vaidade, tá, gente? Isso daí é algo que alimenta o interior da mulher e faz bem mesmo. E a mulher tem que estar com a autoestima lá em cima, e é isso, gente. E a gente vai gastar aqui pouquíssimas coisas, entendeu? E vai ser muito legal, eu tenho certeza disso. E você, homem, tira um dia pra você, fazer o que você gosta, seja jogar videogame, jogar bola, fazer nada, dormir, sei lá. Tá bom? Então, meninas, vamos lá, né? Porque vai começar um dia de beleza por aqui. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês, é que, tá um calor, né, no caso, não era isso não que eu queria falar, mas ok. O meu banheiro tá aqui atrás, e ele é muito pequenininho, e a iluminação vai ficar muito ruim. Então, eu vou ver se eu consigo fazer aqui nesse hall que tem aqui na minha casa, algumas coisas, pra poder mostrar pra vocês, fica melhor daí de mostrar. E aí, quando eu tiver que lavar meu rosto e tal, eu vou lá, lavo rapidinho e volto. Tá bom? Então, vocês vão entender conforme o vídeo for passando e tal, e vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, de verdade. Bom, gente, e o primeiro passo da nossa guia de beleza, o meu, na verdade, né, o que eu faço no meu dia de beleza, é, antes de eu falar, eu quero que você comente aqui embaixo o que você faz no seu dia de beleza, se você tem um dia de beleza ou não, ou se esse vídeo te ajudou a ter um dia de beleza, fez você entender isso, tá bom? Então, o meu primeiro passo de dia de beleza é colocar um hidratante aqui no meu cabelo, tá? Deixa eu pegar o meu hidratante aqui, já volto. Bom, então, agora, quais são os hidratantes que eu tô usando no meu cabelo? São esses aqui. Um é de reparação, acho que é esse. É, outra reparadora. E esse daqui é de nutrição. Então, o que eu faço? Uma semana eu uso esse, e a outra semana eu uso esse, e vou revezando o outro, tá? Por enquanto, são esses aqui que eu tô usando, são muito baratos, tá? Acho que eu paguei 17 a 20 reais nesses dois aqui, em cada um, né, no caso. Então, assim, muito barato. Então, são esses que eu tô usando. Semana passada, eu usei esse daqui de outra reparação, então essa semana eu vou usar esse daqui de nutrição. Então, como que eu faço o uso dessa máscara no cabelo? É, eu entro no chuveiro e passo o shampoo, né, que o shampoo, ele abre os negócios dos cabelos, né, porque eu não tô nenhuma especialista nisso, gente. Eu faço o que eu acho que é certo, entendeu? E abre o fio, assim, tipo, que abre as cutículas do fio, entendeu? Então, você vai lá, passa o shampoo, e eu passo, né, eu faço assim. Eu entro no chuveiro, passo o shampoo, tipo, lá do meu cabelo só com o shampoo, aí eu venho e passo a máscara. Aí eu fico com essa máscara, assim, até o final do meu dia de beleza. A última coisa que eu faço é tirar essa máscara. E aí, no final, eu pego e passo o condicionador pra fechar essa cutícula capilar aí, tá bom? Deu pra entender, assim, mais ou menos? Então é isso, tá bom? Comenta aqui embaixo também o que que tu faz pra passar essa máscara. Porque tem gente que eu sei que nem lava antes, né, já passa direto a máscara e fica assim o dia inteiro. Mas eu faço desse jeito, ok? Deixa aí o que que você faz, tá bom? Então, agora, já eu volto, tá bom? Pronto, gente, voltei. Fui lá, passei o shampoo, né, como eu já dito pra vocês. Passei o shampoo, tirei o excesso de água e coloquei a máscara no cabelo, tá? Aí eu tenho essa faixinha aqui pra te colocar aqui na cabeça pra dar um negócio, assim, melhor, né? Porque eu fico pingando água, né? E aí, quando eu coloco isso daqui, pare de pingar um pouco. É bem pouco, tá, que pinga, porque como eu tiro o excesso de água, mas é melhor. Então, foi bem baratinho também. Se você achar uma dessa daqui, compre. Então, vamos colocar esse negócio aqui na cabeça. Então, gente, eu fico assim. Olha só que beleza. Bom, e agora o segundo passo é a gente poder lavar o nosso rosto. Eu lavo o meu rosto com um sabonete rígido específico, que é da Neutrogena. Ele é verdinho, assim. Não é essa a embalagem, é porque eu sempre quebro a embalagem do meu sabonete. Mas se eu achar na internet, eu vou colocar aqui do lado pra vocês. Se não tiver nada aqui do lado pra aparecer, porque eu não achei. Mas se tiver, tá aqui, tá bom? E eu amo esse sabonete líquido aqui da Neutrogena. Amo mesmo, ele dá uma refrescância legal na pele e tira as impurenas, né? E é isso. Então, vamos lavar o rosto com isso daqui. Bom, então eu molhei um pouquinho o meu rosto, bem levezinho assim. E vou passar o sabonete. Ó, uma quantidadezinha assim já é o suficiente pra poder passar esse sabonete aqui no rosto. e limpar, tirar todas as impurezas, né? Porque a gente coloca maquiagem, né? Mulher sempre coloca maquiagem. Então, é bom. Todos os dias eu faço essa limpeza aqui. E, né, eu não tenho aquela... Aquela esponjinha de limpeza que é maravilhosa. Que dizem que é, né? Como eu não tenho, então eu não sei, né? Mas ok. Enfim, então eu faço o quê? Que é mal mesmo, entendeu? Dá tudo certo, ó. Vai, vai, vai... Vai criando espuminha. E é isso. Gente, esse sabonete me dá uma refrescância na pele. Que só quem tem, pra saber. E se você não tem, por favor, compra. Porque ele dura muito. E é muito bom. Pronto. Agora que eu já limpei o meu rosto, né? Eu limpo aqui embaixo também. Agora que eu já limpei a limpeza aqui do meu rosto, Eu vou enxaguar, tá bom? Então, já limpei. E se acostumei com o já limpei, Porque, né? O negócio aqui é diferenciado. E eu quero gravar isso pra vocês. Porque eu acho que o da mulher merece um dia, sim. Tendo pouco dinheiro, tendo muito dinheiro. E é isso aí. Vocês entenderam. Vamos lá. Tô indo, né, gente? Com esse negócio aqui. Bom, gente. Então, eu já peguei e removi aquele sabonete que tava... Sabonete líquido da Neutrogena que tava no meu rosto. Na pia mesmo do meu banheiro, né? Que é uma água fria, ok? Porque a pele é muito ruim ter água muito quente na pele, né? Então, eu peguei... Então, se vocês puderem, façam em água fria, né? Assim, que vai ser melhor pra tua pele. Tá bom? E o próximo passo é a gente poder esfoliar nossa pele. O que eu faço é esse daqui, da Adalfi. Eu comprei ele na farmácia mesmo. A farmácia paga em menos, pra ser mais exata. E ele é ótimo. E dura muito, de verdade. Porque a gente usa bem pouquinho também. O Jean-Claude também indo direto. Porque, como eu disse, gente. O homem também precisa se cuidar, entendeu? Porque a mulher também tem homem sem homem. Então, todo mundo tem que se cuidar aqui. Faz bem, faz bem pro seu interior. E tá tudo certo, tá bom? Então, vamos passar uns polêmicos nessa pele. E como vocês podem ver, não sei se dá pra ver, Mas tá folhadinho no meu rosto também. Porque eu lavei do sabonete e não sequei. Então, eu deixei assim mesmo pra poder esfoliar. Então, olha só. Coloquei isso aqui até agora. Gente, o espelhante, ele é muito bom. Porque ele tira tudo que tá morto na sua pele. A pele morta. Até o escraibinho que tá meio pontando pra cima, sabe? Ele tira também. Então, é ótimo, gente. Faz isso aí. Toda semaninha, ou de 15, 15 dias. Conforme a sua pele pedir. Tá bom? Conforme a sua pele sentir que essa pele tá pedindo uma esfoliaçãozinha. Eu adoro fazer esfoliação na minha pele. Primeiro que relaxa. Gente, isso aqui relaxa muito. Tem um cheiro tão bom. Isso aí é maravilhoso. A gente merece, né? Toda mulher merece isso. Todo ser humano merece se cuidar, gente. Isso é maravilhoso. Na Bíblia diz que Esther ficou um ano se cuidando, jejuando, morando, pra poder falar com o rei. Então, se você quer ser uma mulher sábia, se arrume, se ajeite. E, gente, minha pele não é muito boa não, tá? Porque eu tô começando com esse dia de beleza aí, faz pouco tempo. E tô cuidando da minha pele, tá? Então, a gente vai ver os resultados conforme os vlogs forem ainda. Tá bom? E é isso, ó. Esfoliei até secou já. Então, vamos lá lavar isso. E eu lavo isso aqui, e eu não pego pra cobre na cara, não. Eu vou lavando e vou continuando esfoliando. Tá bom? Então, faz isso. Que vai dar certo. Tá bom? Vou lá lavar, já volto. Bom, lavei meu rosto e dei e sequei, tá? Mas não é secar, de esfregar. Você seca fazendo assim na sua pele, tá bom? E, gente, quando você esfolia a pele em espantâneo, você vê o resultado espantaneamente, como sua pele fica macia, como fica diferente. Então, o esfoliante é o essencial. De verdade, que é onde eu sinto a minha pele muito macia. E o próximo passo é isso daqui, gente. A argila. Bom, aqui em casa eu tenho a argila verde e a argila branca. Cada uma tem as suas funções, que eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos. Dos vídeos não, mas do vídeo, né? Porque é um vídeo só. Então, vocês vão lá dar uma lindinha do que essas argilas fazem, tá bom? E quando eu comprei o pacote de argila, eu não, minha mãe, linha muito. Então, eu fico com pouco e ela fica com outro pouco. Tá bom? Então, você pode chamar uma amiga aí e dividir, não é tão caro. Dura muito isso daqui, gente. Na verdade, é infinito esse negócio. Mas é isso. Ou então, você pode comprar a granela também nessas lojas que vendem coisas da granela. Às vezes, eles vendem a argila. Então, é isso. Como que a gente vai usar isso daqui, gente? Que também é vida. Isso daqui é vida. Isso é verdade. Eu peguei um potinho, né? Um potinho e uma colher. Eu peguei um potinho e uma colher. E vou colocar aqui dentro e colocar um pouquinho de água. Tá bom? Vamos lá. Bom, então, eu vou pegar aqui metadinha de uma colher. E colocar aqui no meu potinho. Olha só. Ok? É bem simples, né? No caso. Vou colocar água aqui agora e fazer uma pastinha, tá? Não líquida e nem muito grossa. Uma pastinha. Vocês vão ver como vai ficar bom, gente. Então, eu coloquei aqui aquela colherzinha de argila verde. E coloquei um pouquinho de água e fui mexendo e vendo como ia ficar a consistência. Tá bom? E aí, você vai vendo. E aí, você vai vendo. Geralmente, fica assim, ó. Ó, não tá muito líquido, mas também não tá muito grosso, tá vendo? É uma consistência bem, bem legal. Vocês, com certeza, vão saber já dessa consistência quando vocês forem pra dentro, tá? Uma coisa assim, mais cremosa, ok? Então, vamos aplicar isso aqui no rosto, tá bom? Com o que eu aplico essa argila é com isso daqui. Uma esclatulazinha que tem umas sardinhas, mas tu pode aplicar aí no jeito que tu achar melhor, tá bom? E, gente, é tudo muito simples, tá vendo? Eu não tenho nada chiqueiro, chiqueiroso, assim, de outro mundo, não, tá? O meu dia da beleza, ele é bem simplesinho e tá super certo. Bom, gente, então já aplicamos a argila aqui, né, na pele e tô linda, entendeu? Tô magnífica, tô bem ousada aqui. Quanto tempo a gente vai ficar com essa argila no rosto? Até secar tudo, tá? Você vai sentir repuxar, vai dar uma agoniazinha, mas deixa secar bem tudo, tá bom? Que daí vai tá tudo certo, tá? Tô aqui com umas coisas meio mil beijos, mas tá tudo bem. Tá bom? Então, enquanto essa argila seca, eu vou tirar uns fiozinhos que tem na minha sobrancelha aqui embaixo, tá bom? Então, enquanto seca, vamos parar um pouquinho essa sobrancelha. Eu não tiro bem rente, tá, gente? Porque eu já fiz isso, tipo, eu não faço design, eu tiro só o que tá bem longe, né, bem aparente, porque senão eu erro a minha sobrancelha todinha. Então, eu tiro só o que tá bem longe dela, só o excesso que tá, né, o matagalzinho aí. Bom, gente, então eu já terminei aqui minha sobrancelha assim e tá quase tudo seco. É, tô com um pouco de disponagem pra falar, porque fica bem durinho o seu rosto. Só falta secar aqui em cima e aqui do rodinho. Então, assim que secar, eu já tiro, tá bom? Então, quando eu voltar, eu vou estar finso. Não consigo rir. Bom, gente, então eu já tirei toda aquela coisa verde na cara. E pra finalizar aqui o nosso cuidado com o rosto, eu vou passar esse hidratante facial, tá? Eu amo ele, tem gente que não gosta do cheiro, sei lá, mas eu amo ele, tá? Eu acho um cheiro agradável, gosto muito. Tem filtro solar, tá? Então, aqui, pra ficar em casa já que ele tem um filtro solar, eu não vou sair na rua. Quando eu saio, eu já passo o filtro solar mesmo, como aqui eu não vou pegar o sol. E já tem o filtro solar no hidratante, então eu vou passar só ele mesmo, tá bom? E hidratante, gente, é super, super bom, viu? Eu sinto muita diferença na minha pele, até na hora de fazer maquiagem e tudo. Ele é maravilhoso, tá? Geralmente minha pele fica muito ressecada. Agora já não fica mais tanto, depende muito da época, né, também. Tem época que parece que nem o hidratante dá conta. Mas, é... Nossa, mas toda a diferença, toda a diferença. Super recomendo, viu? Eu sei também que tem gente que sofre com oleosidade na pele, né? Então, procure um hidratante que não fique oleoso na sua pele. Então... Puxa. Então é isso, gente. Pra finalizar, hidratante. E agora, que a gente dá filho do nosso rosto lindo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a unha e o hidratante... Hidratante não. Máscara capilar. A máscara capilar. Então a máscara capilar vai continuar agindo aqui e eu vou fazer minhas unhas. Vou deixar ela agindo aqui mesmo, porque... É bom. Deixa aí agindo esse negócio. Então vamos lá fazer a unha. Pra fazer a unha, geralmente eu faço o meu pé de 15, 15 dias, ou quando dá tempo. Mas a mão eu tento pintar toda semana, tá? Pelo menos eu vou pintar. Pintar toda semana, porque... Realmente... Não sei o que é isso. Mas é o que é isso. Mas eu tô tentando melhorar, gente. Tentando deixar minhas unhas pintadinhas sempre. E é isso, tá? Então sempre esteja com a tua unha pintada, né? Que seja uma basezinha, tá? Pra ela poder ficar fortalecida e tudo mais. Tá bom, gente? Então vamos lá pintar essas unhas aqui. Bom, gente. Eu vim aqui pra baixo, né? Pra parte da cozinha. Pra poder fazer a minha unha. Que aqui é mais fresco também, tá bom? Só que aqui é mais escuro. Então a iluminação não vai ficar muito boa. Mas fazer a unha é só tirar a cutícula, os cantinhos. Pra quem não sabe tirar a cutícula, tira só os corinho que tá levantadinho, os do ladinho. Lixa que vai dar tudo certo, tá bom? E aí depois eu mostro o resultado final pra vocês. Porque senão o bicho também vai ficar muito grande, né? E é isso, tá bom? Vamos lá fazer a unha. Gente, mais uma dica de ouro aqui antes de eu começar a fazer a minha unha. Pra você que tá indo fazer a sua unha também, deixa rolando os vídeos aqui do canal. Pra você saber todo o conteúdo que tem aqui, descobrir tudo que eu falei aqui. Então vai fazendo a unha e assistindo todos os outros vídeos que tem aqui no canal, tá bom? E deixa um comentário pra ver se você tá gostando desse vídeo, tá bom? Curte, comenta, compartilha com aquela sua amiga pra ficar bem bonita com você. Fazer um dia de beleza entre amigas, tá bom? Vai ser muito legal também. E se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra todos os vídeos que eu colocar aqui. Você conseguir já ver, assim, de primeira. Poxa, eu coloco o vídeo lá no canal. Tô indo lá assistir, tá bom? Então é isso, gente. Seja muito bem-vinda aqui no canal, você que tá chegando agora. E é isso, tá bom? Vamos fazer a unha e parar de enrolação. Bom, gente. Voltamos por aqui, né? Depois de muito tempo. Eu fiz a minha unha, tá? Tipo, lixei, tirei cutícula e tal. Não passei nenhum esmalte ainda. Por quê? Porque primeiro eu vou tomar um banho. Tirar o hidratante do meu cabelo. E finalizar meu banho. Colocar uma roupinha. Pra aí poder pintar e não ter perigo de estragar. Porque eu sou mestre em estragar minha unha, tá bom? Então agora eu vou tomar banho e já volto. Tá bom? Então, gente. Voltei aqui de novo. Depois que eu tomei banho, eu fui me ajeitar, né? Colocar uma outra roupinha. E passei de novo o hidratante no rolo, tá? Com filtro solar. Gente, é muito importante. O uso do filtro solar. Tá bom? É muito importante mesmo. E como esse hidratante que eu passo pra ficar em casa tem o filtro solar. Então eu não vejo a necessidade de usar os dois, tá? E agora falta eu pintar as unhas. E vamos lá então, né? Pintar essas unhas. Voltei, meus amores. Agora definitivamente pronta. Com o cabelo super hidratado e nutrido, né? Porque essa semana foi dia de nutrição. Com a pele também super macia, cheirosa, hidratada, macia. Com as unhas feitas, olha só. Que lindo. Pronta pro final de semana. E com o do pé também. Ai, meu Deus. Deu pra ver aí? Bom, então, gente, é isso. O que eu quero passar pra vocês com esse vídeo. É que você é uma pessoa muito importante. Muito importante mesmo. Importante principalmente pra você. Tá bom? Então você tem que se cuidar. Tira toda a preguiça. Manda ela embora. Entendeu? E se cuide. Cuide do seu interior. Cuide de você mesma. E cuidar do seu exterior é cuidar do seu interior. Então entenda que você é muito amada. Que Jesus te ama. Que você é linda e maravilhosa. Ou lindo e maravilhoso. Entendeu? E se cuide. Cuide da sua mãe, da sua esposa, da sua filha. Do que você quiser. Entendeu? Cuide de pessoas e cuide de você mesmo. Tá bom? Eu quero agradecer muito por você ter ficado até aqui comigo nesse dia tão especial. Que é o dia da beleza. Então que você faça o seu dia da beleza pelo menos uma vez por semana. Tá bom? Vamos pegar esse desafio aí. Tanto pra mim quanto pra você. Que ficou aqui comigo até o final. E tenha um dia pra você. Tá bom? Então comenta aí se você gostou desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. Que eu posso trazer outras coisas aqui. Outras informações. Outras dicas legais também de beleza. Porque o nosso canal ele é assim. Entendeu? Ele tem de tudo. Tem de medicina. Tem de rotina. Tem de limpeza. Tem da minha vida. Tem de dia comigo. Tem de tudo, gente. Aqui é o canal de tudo. Entendeu? Então é isso. Tá bom? Eu amo muito vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Por cada um que tá aqui me acompanhando. Que vocês é minha família aqui. E é isso, gente. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. E é isso. Que a gente te ama. E eu também. Gente, voltamos com créditos aqui nesse vídeo. Dessa arrumação aqui. Maravilhosa. Olha essa make. Eu mesma que fiz, entendeu? Por quê? Porque a prática é tudo. Então, gente. Olha só. Depois de um dia de beleza, a gente se arruma. Pra ir pra quê? Pra festa de uma célula de jovens da nossa igreja. Então, vamos correr que a gente tá super atrasado. Mas olha só. Maquiagem linda. Cabelos todo ondulado. E dia de beleza concluído com sucesso. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri